A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem mais, eu sou aqui Sou o senhor e vou me ajudar Sou teu, teu melhor amigo E quem impede o meu trabalhar É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução Daniel, foi jogado a combar por leões, ele orava três vezes ao dia, compromisso com Deus e céu Gente que ora, ele nunca é derrota do não, se um leão na sua frente chega, mas ele não pode tragar você É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução Profeita Elias, era homem cheio da solução, ele arrumou o seu alocausto, acabou o rei e a paz jogou Pediu a Deus, enviasse fogo do céu, no meio restante o fogo desceu e o alocausto o fogo conseguiu É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, é só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução É só Jesus, que é o teu problema irmão, ele é a solução Amém Amém